MÚSICA Esse vídeo é inapropriado para menores de 16 anos por conter palavrões, menções à violência, uso de drogas e insinuação de sexo. Mas caso você seja mais velho, separe sua pipoca e seu suquinho de laranja para dar aquela relaxada e aproveite o vídeo. Ai que delícia! Que delícia, cara! Fala, bro! Sejam todos bem-vindos a mais um Quest Alive. Aqui que eu vou falar com vocês é o Fenoronha. E galera, é o seguinte. Hoje nós vamos aqui continuar a nossa série aqui do Cuphead. Lembrando que eu já zerei o jogo normal, tá galera? Agora, estamos fazendo agora as fases pacifistas. Essa aqui vai ser a pior de todas. Ai meu Deus do céu. Então a configuração que eu estou usando é essa, tá? Super Art 2 e Bomba de Fumaça, fechou? Vamos lá. Perígono Peer ou Fase Nojenta. Vocês vão ver, vocês vão ver. Agora, vai! Para desviar dos caras aqui. Vamos lá. Mais duas cartas e a gente começa a seguir para frente aqui. Opa, olé! Mais uma cartinha. Nunca percebi eles terem uma cara diferente um do outro, né? As expressões, na verdade. Beleza, galera. Cuidado com esse aqui. Vamos seguindo. É até fácil de desviar aqui, ó. Ah, Fê, não sei passar aqui a Bomba de Fumaça. Dash. Cuidado com esses ouriços do mar aqui. Acho que é isso. Isso aí. Cuidado com isso aqui. Dash, pula. Vai, dash, pula. Fica aqui, né? Acima desse siriquejo. Para a gente dele. Muito atento aos peixes, tá, galera? Que essas porcarias vêm para te encher o saco também. Aqui, ó. Acabou. Falei de um aqui, ó. Cuidado com o outro lagosta. O lagostão. Chato pra caramba. Deixa esse idiota passar. Deixa ele vir, galera. Ó. Boa. Pula aqui. Ui, pula, pula. O lagostão não vai encher mais o saco, certo? Aqui que é o problema. Gente, aqui que é a parte chata pra camba. Vocês estão lembrados que eu perdi até uma moeda aqui na série, né? Então, vamos. Se atentem aqui. Cuidado, pelo amor de Deus. Vai desviando disso aqui. Que nem louco. Que nem eu tô fazendo. Apertem a cabecinha dele. Pra ele poder não afundar, né? Porque só ele mergulha essa porcaria aqui. E vai. Ui, aperta de novo. Vai, desvia. Ai, meu Deus do céu. Que negócio é difícil. Chato, irritante. Pula de novo. Ai. Socorro. Ui. Ai. Ui. Ai. 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 Beleza. Injoou, galera. Invencibilidade, ó. E não espere esse trouxa, não. Tchau. Brata. Tchau, filho. E é isso, galera. Pacifista de uma das fases mais chatas. Ai, Fê. Mas você fez até rápido, então. Vocês não sabem quantas vezes eu perdi pra fazer isso aqui. Quando eu joguei a primeira vez. P. Tirou o P. Você sabe que você fez o pacifista certinho. Beleza, galera. Só falta mais uma fase pra gente acabar aqui os vídeos sobre pacifistas aqui. Vamos dar uma volta aqui, ó. Vamos dar uma volta. Musiquinha da hora, né? Galera. Próximo vídeo. Último pacifista. Aqui, ó. Que é o Encosta em Escarpada. Eu confesso que isso aqui é tão pouco mais fácil que esse perigo no pier, né? Então é isso, meus queridos. Fiquem bem aí. Um abração de Fenoronha. Espero vocês no próximo vídeo. Fuuuui!